E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, tutoriais, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um RPG japonês baseado em uma série de light novels, mangás e animes de bastante sucesso. E é este aqui, o Goblin Slayer Tabletop RPG, RPG de mesa de Goblin Slayer. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, ser notificado de tudo que sair. E também curta este vídeo caso você ache o conteúdo interessante. Partilhe com os teus coleguinhas que talvez possam se interessar e também nos siga nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Antes de falarmos sobre o RPG, é interessante apresentarmos Goblin Slayer para quem ainda não conhece. Originalmente é uma série de light novels, que são romances curtos e ilustrados tradicionais no Japão. Depois migrando para mangás e mais recentemente para uma série de anime. Um anime, com duas temporadas e um longa metragem animado. No formato que essa série se tornou mais popular aqui no ocidente. Goblin Slayer se passa em um universo de fantasia, claramente baseado em RPG. Com diversas referências diretas, como cenas de enrolagens de dados, por exemplo. Neste universo, há uma guilda de aventureiros que contrata grupos para executar missões conforme a sua graduação dentro da guilda. Pagando em ouro conforme a dificuldade da missão. O protagonista da série é o personagem chamado Goblin Slayer. Que é um aventureiro experiente focado em apenas matar goblins das formas mais criativas possível. Dá para adquirir os mangás em português nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Assim como dá também para assistir a série em serviços de streaming especializados. E também dá para comprar o Blu-ray da primeira temporada. Também com o link disponível na descrição do vídeo. Comprando qualquer coisa, além também do RPG. Você nos ajuda bastante. O Goblin Slayer RPG foi lançado originalmente no Japão em maio de 2019. E depois lançado nos Estados Unidos em inglês em junho de 2022. A versão que nós estamos resenhando aqui. Aqui. É lançada nos Estados Unidos. Foram lançados outros dois livros também para a linha no Japão. Mas sem versão em inglês no momento. É o Goblin Slayer RPG Replay. Que é uma light novel baseada no RPG. E Goblin Slayer RPG Suplement. Que traz novas raças, classes e regras de magias. E magias avançadas. Além de novos monstros. Não vamos falar sobre esses suplementos neste vídeo. Vamos focar no livro básico. Até porque não existem eles em inglês ainda. Como vocês podem ver aqui no vídeo. E também nas imagens que a gente vai passar ao longo do vídeo. O Goblin Slayer RPG é um livrão de 624 páginas em sua versão em inglês. Ele é todo preto e branco. E capa mole. O papel segue o padrão de mangás. Comparado a outros jogos de RPG. É um material muito básico e fraco. Mas tem o propósito de reproduzir o formato que os mangás e light novels são vendidos no Japão. Além de baratear muito o livro. O sistema usa apenas 2D6. Adicionando valores e atributos. Mais nível do personagem em perícia quando aplicável. Contra um número alvo determinado pelo mestre. O que é bastante simples para muitas circunstâncias. Mas não escala bem na progressão dos personagens. Um grande exemplo que temos é o sistema Coda. De O Senhor dos Anéis RPG. Que falamos neste vídeo. Que está aqui no card. E também tem um link na descrição. Em pouco tempo. Os testes passam a ficar muito fáceis. Ficar fáceis. Fáceis demais. E perde o desafio. Do jogo. Mas. Vamos entrar nestes detalhes. Mais a frente no vídeo. Como dito antes. O sistema de jogo utiliza 2D6 fáceis para os testes. Neles. Na maioria das vezes. Em situações que não envolvam o combate. Vocês vão ter que utilizar os atributos. Esta parte a princípio parece complicada. Mas na realidade. É uma sacada bem inteligente. Temos 4 atributos principais. Strength. Seek. Technique. E Intelligence. Cada um deles. Possui um valor próprio. Contudo. Temos também. 3 atributos secundários. Que são. Endurance. E Reflex. Também com valores próprios. É possível realizar testes. Somente com os atributos principais. Ou secundários. Contudo. O interessante. É que cada atributo secundário. Interagem com um primário. Criando um terceiro tipo de atributo. Chamado de Basic Scores. Que na prática. Seria a junção do atributo primário. Mais um secundário. Por exemplo. Strength Focus. Psych Endurance. Technique Reflex. E por aí vai. Ao todo. Teremos 12 Basic Scores. Que definem bem. Um aspecto de ação do personagem. Como nos exemplos que demos antes. O Strength Focus. Seria o. Para remover um objeto pesado. Do caminho. Ou levantar algo pesado. O Psych Endurance. Para ações que exigem concentração. Por grandes períodos. E por aí vai. O livro. Possui a descrição detalhada. De cada um dos atributos. E Basic Scores. Os valores de Basic Scores. São o somatório dos atributos. Principais e secundários. O livro explica extensivamente. O uso de cada uma dessas características. Como Mesh Dev. E entregadas no jogo. Realmente não tem como ficar com dúvidas. Já que o texto é muito simples. E claro. Apresentando muitos exemplos. Algo que achei interessante. É que o livro apresenta. Todas as características dos personagens. Que você vê na ficha. Com diagramas. Mostrando onde localizá-las. Explicando bem. Para depois. Aprofundar mais em seções próprias no livro. E torna fácil compreender. Como funciona o personagem. E até o próprio jogo. Não vou entrar em detalhes de tudo nesse vídeo. Até porque ficaria enorme. E o objetivo é apresentar o jogo. E não ensinar como se joga neste momento. Somente depois de fazer. Uma primeira apresentação do jogo. É que. Temos a criação dos personagens. Basicamente. Temos duas formas de criar um personagem. A primeira. Usando modelos de personagens. Pré-gerados. Onde está tudo montado. E você. Somente. Dá uns arremates. E personalizações. A segunda forma. É usando a criação detalhada. E você escolhe tudo do personagem. Mas ainda assim. A opção de pegar. Alguns kits pré-montados. Ou fazer tudo do zero. Em ambas as formas. De se criar o personagem. Tudo é minuciosamente. Explicado. E exemplificado. Tornando a seção. Até um pouco extensa demais. Contudo. É muito simples. Criar um personagem. Muito fiel. Ao apresentar no anime. Que foi o contato que tive com o Goblin Slayer. E a referência que eu tenho. As principais raças e classes. Apresentadas no anime. Estão aqui. O que torna muito gratificante. E divertido construir o personagem. E ver o seu resultado final. Entendo que é um processo bem evocativo. Embora. Não seja lá muito rápido. Você termina já com vontade. De começar a jogar. Vou falar em classes. Cada uma delas é bem característica. Sendo única naquilo que faz. E bastante importante na dinâmica do grupo. O jogo é pensado também. Para aqueles grupos de jogo. Pequenos. Com dois ou três jogadores. Permitindo uma mecânica de multiclasse. Bem simples. E fácil de entregar. E que não penaliza tantos jogadores. Obviamente. Um guerreiro puro. Será mais eficiente em combate. Que um guerreiro xamã. Embora não tenha acesso. As mesmas capacidades de magia. Eu consigo ver. Muitas similaridades. Entre o sistema do Goblin Slayer RPG. Ou o do Coda de O Senhor dos Anéis RPG. Uma delas está no combate. Ele é bastante detalhado. Usando um estilo de combate tático. Um pouco mais simples. Do que. Vemos em jogos como D&D. Ele possui diversas ações possíveis. De serem feitas. Mas que na hora do jogo. Meio que você precisa. Apenas saber. Que pode se mover. A atacar. Com alguma arma. Usar algum item. Conjudar magias. E usar alguma perice. Contudo. Não é um estilo de combate rápido. Exige vários tipos de rolagens. Assim como no sistema Coda. Durante o combate. Você faz o seu ataque. E o oponente. Pode realizar uma jogada de esquiva. Ou bloqueio. Se tiver um escudo. Para evitar o golpe. Caso acerte. Ou reduzir. O dano sofrido. Se for na situação de bloqueio. Caso haja sucesso. Você ainda rola o dano. Ou seja. Para uma única ação. De ataque. Permite ao menos. Três rolagens diferentes. Para se chegar a sua conclusão. Para mim. É bastante coisa. Na prática. Apesar de parecer mais justo. Torna os combates. Extremamente lentos. E dependendo da situação. Muito enfadonhos. O que ameniza. Baixante isso. É o fato. Que nos combates. Contra monstros. O Mesh. Não deve rolar. Dados para esquiva ou bloqueio. Mas utilizar um valor fixo. Determinado na ficha dele. Quase como uma ACA. Entretanto. Jogadores. Sempre terão a opção. De rolar esquiva ou bloqueio. Contra os ataques. Dos monstros. Em termos de opções. Para os jogadores. O livre. É muito completo. Há várias pelícias. Magias. E equipamentos. Embora exista. Um suplemento. Que traga mais opções. O livre. É muito completo. Nesse sentido. Entendo. Que dispensa. A aquisição. De outros suplementos. É interessante. Somente. No caso. De um grupo. Realmente. Se focar. E se dedicar. A este jogo. Mas. Se for apenas. Um jogo. O livro. Em si. Já. Traz tudo. Necessário. Para jogar. O cenário. De campanha. De Goblin Slayer. É o. For. Corner. World. Apresentado. De forma. Superficial. Contudo. Te dá. Uma boa noção. De como funciona. O mundo. Para quem. Já conhece. O cenário. Dos mangás. O cenário. E da light novels. É apenas. A organização. Do conhecimento. Mas. Para quem. Está. Tendo. O primeiro contato. Dá para ter uma ideia. De como funciona. O mundo. Já adianto. Que não é muito. Diferente. De outros cenários. De RPG. De fantasia medieval. Que você pode encontrar. Por aí. A diferença dele. É que. É uma visão japonesa. Do que seria uma fantasia. Medieval europeia. Porque por si só. É algo muito pitoresco. E certamente. Você vai precisar. De uma. Complementação. Ou suplementação. De informações. A respeito do cenário. E coisas específicas. Do cenário. Quando for mexer esse jogo. Já que o livro. Não traz. Tantas informações. Assim. Também temos uma parte. Dedicada ao mestre. Contudo. Ela. É muito voltada. Para o mestre. Iniciante. Dando. O auxílio. Necessário. Para quem vai começar. Na função. É sempre interessante. Ressaltar. Que o livro. É muito voltado. Para o jogador. Iniciante. A parte do mestre. Não deixaria de ser. Para o mestre. Já experiente. Essa parte. Não é lá. Tão interessante. Tirando a parte. Que ensina. Que as aventuras. Para o cenário. E as duas aventuras. Entendutórios. Que te auxiliam. Quanto a condução. Da aventura. E também. Na parte. Das regras. Por fim. Temos o bestiário. Não é lá. Essas coisas. Todas. Mas já é o suficiente. Para jogar. E emular. Os principais desafios. Que aparecem no anime. Por exemplo. Nesse ponto. Realmente. Um suplemento. Focado em monstros. E desafios. Seria muito bem vindo. Quanto ao bloco. De estatísticas. Dos monstros. Eu entendo que. Ele é bem fácil de ler. Entender. E utilizar. Durante a sessão de jogo. O mestre. Nesse ponto. Não vai perder muito tempo. E aí está pessoal. Uma visão geral. Do Goblin Slayer. Tabletop RPG. Um jogo que. Nos põe. Num mundo. Em que os deuses. Jogam dados. Mas que. Você pode. Definir. O seu destino. E o seu personagem. Ele é um livro. Muito interessante. Principalmente. Se você. Conseguir pegar. Em uma promoção. Na Amazon. No meu caso. Eu consegui. Comprar. Por volta. De 83 reais. No momento. Na gravação. Desse vídeo. Ele está saindo. Está custando. 102 reais. E 69 centavos. Em compra. Internacional. Pela Amazon. Já com todas. As taxas. Inclusas. E frete grátis. Para membros. Do Prime. É interessante. Lembrar. Que. Essa é a versão. Em inglês. Por enquanto. Não há uma versão. Traduzida ao português. E acho. Bastante difícil. Que um dia. Tenha. Quem sabe né. Para quem é fã. Dos mangás. Light novels. E anime. Que é jogável. Em todos. No universo. Em que. Se passam. As histórias. É uma boa. Adquirir o livro. O jogo. É. Dá bem. O clima. Do que. Você vai encontrar. Nas obras citadas. Um ponto alto. Pois. É muito raro. Você pegar um RPG. Baseado. Alguma obra. Que seja capaz. De fazer isso. Normalmente. São coisas. Que não tem. Muito a ver. Com. A obra. Que tenta. Reproduzir né. Tenta adaptar. Por outro lado. O sistema. Não me agrada. 100%. Ele me lembra. Muito o sistema. Coda. O senhor dos anéis. Como eu disse antes. Esse é um sistema. Já antigo. E com vários problemas. De design. Que eram. Bastante chatos. De contornar. Em Goblin Slay RPG. Temos o que. Podemos dizer. De um sistema. Coda. Um pouco mais. Simplificado. E melhor. Acabado. Mas. Alguns problemas. Originais. Do Coda. Ainda. Estão presentes. Como a escala. De poder. Dos personagens. Dos jogadores. Chega a um ponto. Do jogo. Que a matemática. Quebra. E o mestre. Deve escalar. Muito. E exagerar. Bastante. Para que os encontros. Sejam realmente. Desafiadores. Em se pensando. Em um RPG. Baseado em anime. Não é algo. Tão problemático assim. Mas também. É complicado. Por dois motivos. Primeiro. Que o anime. Em que ele se baseia. É mais. Pé no chão. Quanto ao nível de poder. E o segundo. É que isso. Dá um trabalho. Enorme ao mestre. Sem grandes recompensas. Penalizando demais. O mestre. No sentido. De criar. Os encontros. Conduzidos. Para que. O grupo. Esmigalhe. Os desafios. A recomendação. Que dou. É a seguinte. Se o livro. Tiver. Em promoção. Por menos. De cem reais. Compensa. Comprar. Em que seja. Para servir. De referência. Para que. Você. Adapte. Alguns elementos. Para outros RPGs. Servindo como referência. E para jogar. Se. Você. E seu grupo. Realmente. Quiser jogar. Neste universo. Usando esse sistema. E não tenham. Nenhum problema com inglês. Ou japonês. Vai fundo. Vai ser bacana. Vai ser legal. Mas fora isso. Eu não acho que. E. Seja. Muito bacana não. Como podem notar. As coisas que eu falei. Antes. São para situações muito específicas. Para o público em geral. Para ser um RPG principal. Para rolar campanhas longas. Como eu já disse. Não recomendo. Há opções melhores. Em termos de regras. E de qualidade. Do livro em si. Por um preço. Mais em conta. E em português. Mas como eu falei. Dentre as condições. Específicas. Que eu citei antes. Aí sim. Compensa adquirir o livro. Principalmente. Se ele tiver. Abaixo de 100 reais. Vamos chegando ao final. Da nossa resenha. Sobre o. Goblin Slayer. Table Top. RPG. Não se esqueça. De deixar. Seus comentários. E se você já jogou. Ou se já leu. Compartilhar. Suas experiências. Com esse jogo. E é claro. Inscreva-se. No nosso canal. Feijão Geomasias. Para mais conteúdo. Sobre RPG. Se você gostou. Desse vídeo. E ele foi útil. Para você. Considere. Deixar um. Like. Compartilha. Com quem você acha. Que vai ter interesse. Por esse vídeo. E nos siga. Nas nossas redes sociais. Para mais conteúdo. Obrigado. Por nos acompanhar. Até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.